Muito bem, às 10h41, o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região, o TRT-7, que tem sede aqui em Fortaleza, tem um novo presidente, o desembargador Durval César de Vasconcelos Maia. Ele assumiu a direção do órgão pelo bienio 23-24, portanto ele assume nesse bienio. Ele assume, portanto, em janeiro. E é sob a expectativa, os planos da gestão do desembargador Durval, que eu converso agora com ele, que está conectado conosco aqui direto do TRT-7. Desbargador, novo presidente do TRT-7 aqui no Ceará. Bom dia para o senhor. Bom dia, José Leal. Bom dia, Raquel. Bom dia ao Farias, que está lá no Cariri. E bom dia a todos os que nos ouvem hoje pela rádio. Pois não. O Farias já não está conosco agora, ele já saiu da conexão, mas certamente o senhor também vai ser ouvido para a CBN Cariri. E a gente vai combinar para o senhor conversar direto com os ouvintes da CBN Cariri. Desembargador, primeira pergunta para o senhor é do ponto de vista da aproximação da justiça do trabalho com os trabalhadores. Que é a razão de ser da justiça? E, naturalmente, enquanto justiça, julgar com o que se espera da justiça, com equilíbrio. Como é que o senhor pretende tocar diante a sua gestão à frente do TRT, fazendo o trabalho que cabe à justiça, atendendo aos interesses dos trabalhadores, mas também, naturalmente, sendo justo com as empresas, com os empregadores, buscando essa mediação e julgar que é o papel da justiça? Jocely, nós temos na justiça do trabalho, já em andamento, diversos programas que visam aproximar a justiça do trabalhador, em vários segmentos. Nós temos o programa do trabalho seguro, que é muito bem administrado pelo desembargador Franzé. Nesse programa, ele visa exatamente prevenir os acidentes de trabalho, são ações que visam prevenir o número de acidentes de trabalho, que já tem diminuído substancialmente. Temos também outros programas que também contribuem para a aproximação da justiça com o trabalhador, como, por exemplo, o programa do combate ao trabalho escravo, ao trabalho infantil também. E temos agora um novo programa, que não é bem um programa, é um projeto de lei que está tramitando no Congresso, é a regulamentação da profissão do carnaubeiro, aquele profissional que tira o pó da palha da carnaúba e que trabalha em condições, vamos dizer assim, muito precárias, quase se assemelhando, vamos dizer assim, ao trabalho escravo, dadas as condições precaríssimas de trabalho nesse segmento. Então, o tribunal está voltado para isso também, e são ações como essa que aproximam o tribunal da sociedade. O senhor já foi juiz do trabalho, o senhor trabalhou, eu li no seu currículo que o senhor trabalhou na Bahia, lá nos anos 90, depois o senhor trabalhou em Crato, Limoeiro, Quixadá, Baturité, depois Fortaleza. Pergunta ao senhor, portanto, pela sua experiência de juiz, ou seja, primeira instância, mais perto ali das ruas, da realidade, o que é que o senhor aprendeu nesse seu tempo de juiz, desembargador, que o senhor agora, no exercício, que o senhor vai assumir a presidência do TRT, que o senhor traz como legado daquela época de juiz? Na verdade, José e ouvintes, na primeira instância é onde as coisas realmente acontecem. É onde, na verdade, as tensões, elas se fazem ver, principalmente na sala de audiência, onde o empregado fica de fronte ao trabalhador e vai ali buscar os direitos que ele entende ter. Então, na sala de audiência, é um verdadeiro, é um verdadeiro, vamos dizer assim, laboratório de emoções. Ali, tudo se vê. Eu, nesses meus 20 anos de primeira instância, aproximadamente 21 anos de primeira instância, você já viu muitas coisas esquisitas, muitas tensões, choros, lamentações, revoltas. Então, é ali que tudo acontece. Na segunda instância, a coisa já é um pouco mais fria, porque você já pega o processo já todo instruído, a nível de recurso ordinário, processo de competência recursal do TRT, eles já chegam instruídos e você vai, o tribunal apenas revisar essa decisão, saber se confirma ou se retifica a decisão. Mas, na primeira instância, realmente é onde as coisas acontecem. Muito bem. Raquel? Desembarcador, bom dia. Bom dia. Bom, o senhor mencionou na sua fala alguns desafios importantes em relação à justiça do trabalho no Ceará. Mencionou a questão do trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, também a situação dos trabalhadores informais, também a questão das trabalhadoras domésticas, que ainda são desafios. E eu queria que o senhor avaliasse qual é, de fato, o maior desafio a ser contemplado, a ser, de fato, destacado para essa próxima gestão, para 2023, pelo menos, que a gente pode trazer aqui. Essas novas modalidades de trabalho que surgiram agora, até com a evolução, da tecnologia, como o teletrabalho e outros mais, eles são alvo das atenções da justiça do trabalho. O que nós chamamos agora, a chamada uberização, que é aquele trabalho do motorista de táxi, do Uber, é aquela polêmica de saber se há ou não vínculo empregatício, são decisões que estão ainda em sentidos, vamos dizer, contrários, uns reconhecem o vínculo, outros não, entendem que é um trabalho autônomo. Então, essas modalidades de trabalho, elas carecem, ao meu ver, de uma regulamentação, certo? mais específica, a fim de pacificar essas relações. Porque há muita dúvida nesse tocante, recentemente, eu vi agora, acho que foi ontem, no Instagram, no Instagram, uma notícia, dando conta de que o TST, em um determinado processo, logicamente, não teria reconhecido o vínculo empregatício de um motorista da Uber. Mas são decisões assim, tem para um lado, tem para outro, e isso gera uma insegurança, uma insegurança na sociedade, uma insegurança no trabalhador, e isso carece de uma regulamentação, a fim de que essas relações sejam melhor compreendidas e melhor tratadas, até mesmo pela justiça. Desbargador, o TRT-7, ele tem 14 desbargadores, e eu pergunto ao senhor, é uma quantidade que o senhor considera adequada, ou há pouco desembargador para a demanda? O nosso TRT é um TRT histórico, é o TRT que foi criado em 1943, então é o TRT original, ele permaneceu com essa composição original de oito desembargadores, na época nós tínhamos dois classistas e seis outros juízes, né? Então, essa composição de oito permaneceu até 2011, quando o TRT teve um incremento para 14 desembargadores. Foi um grande avanço, tendo em vista o tempo que o TRT passou apenas na sua composição original de oito juízes. E tivemos esse incremento, 14, mas o que se nota é que há sempre uma carência, sabe? É uma coisa impressionante, o número de juízes cresce e o número de desbargadores também cresce, mas a demanda sempre crescente, sabe? É um fenômeno que a gente observa, muito se visto, os nossos colegas desbargadores e juízes são muito operosos, a nossa atividade é muito estressante, certo? É muito estressante, nós ali atendemos todo tipo de problema, todo tipo de ansiedade e essa demanda me parece uma demanda que não tem, vamos dizer, não tem um limite, sabe? Não tem um limite. É uma coisa impressionante, todos os colegas se reclamam do volume de trabalho, os juízes, as pessoas leigas não sabem, mas os juízes trabalham final de semana, trabalham nas suas próprias férias, em parte das férias, visando exatamente dar uma celeridade à prestação jurisdicional. São dois meses de férias que vocês têm, né, desbargador? É, nós temos dois meses de férias e esses dois meses de férias são normalmente alvo de muita crítica de muitas pessoas que não entendem que, na verdade, essas férias que nós temos, nós utilizamos grande parte dela no, no, na atualização do serviço, porque é impossível você manter o serviço em dia, porque a demanda é muito grande. E para que isso ocorra, nós sacrificamos finais de semana, sacrificamos férias, isso é comum demais. Até porque aqui no tribunal, interessante observar que quando um desembargador entra de férias, a distribuição de processos não para. Então, não para. Então, você está, os processos estão entrando, estão acumulando, e se você efetivamente gozar as férias integrais, quando você retorna, você tem um caos no seu gabinete. Ok. Só para confirmar, o senhor teve a sua cerimônia de posse no dia 8 passado, mas o senhor efetivamente assume em janeiro, é assim que funciona no rito? É, a posse foi no dia 8 e o exercício será a partir de 1º de janeiro. Ok. Presidente, muito obrigado, então, boa sorte na sua gestão. Bom dia. Bom dia, José. Bom dia, Raquel e demais ouvintes da Rádio Povo CBN. Muito obrigado. Conversamos com o Duval César Maia, que tomou posse no último dia 8 e assume, portanto, em janeiro, como presidente do TRT-7, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região com sede aqui em Fortaleza.